O CULPADO Por você ser assim Não essa não, meu violão de estimação Que meu irmão de criação me deu qual é Você quebrou desconfiança e presente de mulher Fez muito mais um ano atrás Chegou meu pai que pediu paz Pra mim, pra você Pro nosso bem querer Pra relaxar, raciocinar Depois que a poeira baixasse Me provar que ciclou Essa doença eu te aceito numa boa sem terror Meu sonho diz que só assim A gente pode ser feliz Meu amor Dá um tempo Tem que ser agora Não vejo melhor Momento Não dá pra negar que o nosso relacionamento Está gatadinha ficando pior Manda embora, manda embora a revelação Vai, vai, vai embora Dói meu coração Dói meu coração Vem que te pediu Não chora Se não me convolva Te abraça e te vejo agora Também vou sofrer com uma separação No meio da nossa liã Esse homem é tão natural Teu amor Mas o teu vai além do normal Por favor Não me venha dizer que sou eu Viga, 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 viga Tô culpado Com você ser assim Essa não Meu violão de estimação Que meu então de criança me deu Qual é? Você quebrou desconfiança Confiando ser presente de mulher Fez muito mais um ano atrás Xingou meu pai Que pediu paz Pra mim, pra você Pro nosso bem querer Vai relaxar Raciocinar Depois que a poeira baixasse Me provar que ciclou Dessa doença eu te aceito Numa toa sem terror Meu sonho diz que sozinho A gente pode ser feliz Meu amor Meu amor, meu grande amor Vai relaxar Nossa auxiliar Pois agora eu vou achar Se me provar que ciclou Dessa doença eu te aceito Como a toa sem terror É verdade, é verdade Meu sonho diz que sozinho A gente pode ser feliz Ninguém sabe amar o que trago No peito que me fez Desse jeito nem sequer sabe Da minha sonho não É que meu samba me ajuda na vida E a dor vai passando esquecida Vou viver nessa vida Do jeito que ela me levar Mas eu não falo de pato que mais forte É verdade, é verdade Enchego esse cara Então eu levo essa vida Me chego Porque ela me levar Vai desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer Ninguém sabe a mágoa que trago no peito Que me fez sorrir desse jeito Nem sequer sabe da minha solitão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou me ver dessa vida do jeito que ela me leva Vamos falar que mulher tá moreno dinheiro Do batuque do soco e até do pandeiro Só no planeta vida que você não sabe que eu já passei Ouço o momento de samba, o peço não para Batuque mais forte, a tristeza se cala E a galera aqui no Basarapa vai cantando com revelação Simbora no refrão Tá melhorando Desse jeito, é do jeito Agora tá chegando Do jeito que a vida quer Do jeito que a vida quer É Desse jeito Do jeito que a vida quer É Desse jeito Boa dia